E agora nós vamos partir para a parte musical agora com o representante, o artista representante do bairro. Vamos receber o cantor Germano, ele que também é compositor, toca violão, guitarra, e está vindo aqui mais uma vez no nosso programa. Boa noite Germano, vamos lá! Faz parte da vida, viver cada momento que é pra viver, e acender a chama, a luz com a madeira de cada ser. Sorte na vida, só basta você deixar acontecer, vida divina, você é Deus que determina o que vou fazer. Fechar os olhos e sentir o universo perto de mim, ao som de um violão cantando essa canção. Eu vou voar Nas asas do amanhã Eu vou voar Eu vou Eu vou Eu vou voar Nas asas do amanhã Eu vou Voar Eu vou Eu vou Pai-me, pai, me deixe quieto Me deixe, deixe pensar Segura em minha mão Vem nessa caminhada Confia em minha mão Confia em minha mão Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Voar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Muito bem, vamos aplaudir aqui Germano, representando a parte musical do bairro Boa Sorte. E agora vamos para a última atração desse bairro, com o desfile de três modelos escolhidos lá, a dedo. São os garotos mais bonitos do bairro e a garota mais bonita. Então vamos receber aqui o Igor, Ítalo e Gil Nara no programa. Vamos lá! Cadê o bairro? Está calado demais, né? É a beleza do bairro Boa Sorte, representado aqui pelos jovens Igor, Ítalo e Gil Nara. Ainda hoje a garota da semana, Vanessa Luciana. Linda! Um ensaio maravilhoso daqui a pouco no programa. Desfilando Igor, Ítalo e Gil Nara, representantes da beleza do Boa Sorte. Um ensaio maravilhoso aqui embaixo. Um ensaio maravilhoso aqui embaixo. Um ensaio maravilhoso aqui embaixo. Se inscreva no canal Muito bem, última atração aí do bairro Boa Sorte Foi aí o desfile de beleza lá dos jovens de lá Escolhidos até do Igor, Ítalo e Gionara